Acampamento Levante pela Terra segue firme em Brasília, mesmo após a aprovação do Projeto de Lei 490, que ataca os direitos territoriais indígenas. 25 de junho, dia de comemorar o Dia do Imigrante, uma produção audiovisual realizada no Cine Marrocos, em São Paulo, celebra a chegada de muitos deles ao Brasil. Veja também a importância das produções periféricas e as dificuldades de produzir nesse contexto. Nos acompanhe. Eu sou Emília Bizzotto e este é o programa Central do Brasil, começando agora. Hoje, dia 25 de junho, é comemorado o Dia do Imigrante. A data foi criada para homenagear todas as pessoas que deixam para trás famílias, amigos e histórias em busca de melhores condições de vida. O Brasil ainda é um destino escolhido por imigrantes e, também por isso, é formado por diferentes nacionalidades. Pensando sobre essa temática, o repórter Afonso Bezerra preparou uma reportagem especial que liga os refugiados e a cultura brasileira sobre o tema. Confira. Nacional Eu gostaria de avisá-los para não confiarem em mim. O encontro entre o passado luxuoso de um cinema com o presente de famílias em busca do direito à moradia. O filme Cine Marrocos, do diretor Ricardo Calil, mostra como as famílias sem teto, imigrantes latino-americanos e refugiados africanos, recriam cenas dos filmes exibidos no auge de uma das salas mais tradicionais de São Paulo. Ricardo Calil, diretor do filme, explica o sentido do lema do projeto, ocupar o cinema para depois ocupar a tela. Acho que são dois gestos políticos, Afonso. O primeiro gesto político é o equipamento cultural daquele não pode ficar fechado e ele deve ser aberto para todos, inclusive para os moradores de uma ocupação. E o segundo movimento é convidar essas pessoas que são vistas muitas vezes como invasores, criminosos, bandidos, e convidá-los a serem as estrelas do nosso filme. Erguido com uma arquitetura luxuosa, o Cine Marrocos foi um importante cinema de São Paulo nos anos 50 e recebeu clássicos como Uma Grande Ilusão, de Jean Renoir, e Noites de Circo, de Ingman Bergman. São estas obras que os moradores que ocupam o prédio desde 2013 encenam em 2015, para o filme de Calil. Fagner Oliveira era morador da ocupação. Ele participou das gravações e comenta a simbologia do filme. A ficção e a realidade misturam isso de uma forma muito sensível, mostrando grandes testemunhos reais de pessoas que ali viviam e lutavam pelo propósito da moradia digna com os grandes clássicos do cinema. Cine Marrocos foi vencedor do festival É Tudo Verdade, em 2019. Ricardo Salles pediu demissão e foi exonerado na quarta-feira, dia 23. O que parece ser um alívio para o meio ambiente e povos indígenas pode não ser. Junto à demissão, veio a nomeação de Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo ministro. Detalhe, o novo ministro é de uma família de fazendeiros de café de São Paulo, que briga por um pedaço de terra indígena de Araguá, na capital. Segundo um documento da FUNAI, pessoas a serviço da família chegaram a destruir a casa de uma família indígena na tentativa de expulsá-la das terras. Ainda assim, o Levante pela Terra, manifestação indígena, segue firme na esplanada dos ministérios em Brasília. Mesmo após a aprovação do PL 490, a coordenadora da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, nos conta mais. Embarque imediato A luta continua, né? Aqui foi apenas uma etapa. Há 521 anos a gente resiste. Essa não é a primeira vez que a gente perde uma votação no Congresso Nacional. Eu sou na CCJ, mas agora tem o plenário oficial da Câmara e tem o Senado. E caso o Congresso aprove logo em seguida, a gente vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal com uma ação de inconstitucionalidade. Porque está muito óbvio que esse PL traz muita inconstitucionalidade ali. Então, a gente segue na luta, o acampamento continua. Vamos permanecer aqui até o final do mês. Dia 30 tem um julgamento do recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos continuar acompanhando todas essas medidas anti-indígenas que tramitam no Congresso, esse julgamento do Supremo e também essas medidas que aparecem a todo momento no próprio Executivo. O quadro de entrevista de hoje traz uma conversa sobre produções urbanas e artísticas individuais e coletivas nas periferias. A repórter Naya Tawani conversou com a Priscila Ferraz, integrante de um coletivo de poetas de Recife, sobre esses e outros assuntos. Entrevista Central Olá, você que nos assiste. Hoje vamos conversar com a poetisa Priscila Ferraz. Ela é integrante do coletivo Poetas Marginais de Recife. E o bate-papo será sobre suas produções e a cultura urbana. Seja bem-vinda, Priscila. Muitas áreas das artes ainda são predominantemente masculinas. Que mulheres você tem como inspiração e referência dentro da poesia marginal? Então, eu tenho muito o pessoal da cena daqui de Pernambuco mesmo. Bel Puan é uma grande referência. Patrícia Naya, Joita Miris. Isabelle Dutra, Bione. São Odailta, né? Que tipo, falando das mulheres um pouco mais velhas aqui, um pouco mais antigas na cena literária daqui de Pernambuco. São mulheres que conseguem muito se aproximar da realidade que é semelhante à minha e de fazer trocas mais orgânicas com a gente em relação a essa produção de cultura, principalmente dentro da periferia. E, Priscila, a pandemia exigiu mudanças bruscas em nossas rotinas, o que causou também acúmulos de trabalho. Como esse novo momento interfere no processo criativo e nas temáticas da sua produção? A partir do momento que a pandemia surgiu, que a gente se viu sem a possibilidade de estar em contato com esse público na rua, que a gente que é poeta, a gente acessa financeiramente algum aporte a partir do momento em que a gente está na rua, onde a gente fazia recitagem, onde a gente participava de eventos. Quando a gente se viu em casa, forçado ao isolamento, sem poder fazer esse movimento, nós daqui nos articulamos e criamos esse coletivo dos poetas imaginais de Pernambuco. Mas isso exigiu muito mais da gente, não foi só uma questão de dar suporte financeiro para esse público. A gente precisou reinventar a nossa escrita, a gente precisou entrar em contato com a tecnologia de uma forma muito maior do que a gente estava acostumada. A gente precisou usar as redes sociais ao nosso favor. Também foi bom que nos trouxe um movimento de busca, de estudar o que poderia ser feito, de estudar quem a gente poderia alcançar. E aí eu lancei esse zine e esse audiozine também, pensando nas pessoas com dificuldade de leitura mesmo, nas pessoas com deficiência visual, porque eu acredito que poesia, independente de ser poesia marginal ou não, literatura, independente de ser periférica ou não, ela tem que comunicar a todos. E se não está comunicando uma pessoa que não foi alfabetizada, a minha poesia não está fazendo sentido. E como você falou, Priscila, entre as suas produções, a saúde mental parece ser um tema recorrente. Como você relaciona o acesso às artes e os cuidados com a saúde? Acredito, por ser uma mulher negra vivendo em um país como esse, a saúde mental está afetada. A saúde mental das pessoas que estão ao nosso redor está afetada. Eu acredito muito que a sociedade se encontra no estado de doença. e isso faz ligação com a arte no sentido de ela ser realmente um suporte para que essas angústias sejam explanadas de alguma forma, explanadas e tratadas. A partir do momento que a gente fala, a palavra torna as coisas reais. Às vezes a gente está com a ideia na cabeça, a gente está pensando sobre uma coisa, mas quando a gente fala, a gente faz, e é mesmo, eu falei. E isso é sobre tudo, não é só sobre dores. E caminhando para o final da nossa conversa, como as manifestações da cultura periférica acabam democratizando o acesso tanto ao consumo quanto à produção literária. A produção de cultura dentro da periferia, ela bebe muito disso, que a gente vivenciou desde muito pequeno. A gente acolhe as pessoas que estão próximas, a gente se fomenta, a gente se dá suporte. Eu lancei o Zine recentemente e a maioria das pessoas que consumiram essa arte são meus amigos que também produzem essa arte e eu consumo. Então, eu acredito que a gente consegue alavancar esses serviços porque a gente se dá muito suporte. A gente usa tudo muito criativamente por falta de suporte. E aí eu não sei se isso é uma qualidade. A partir do momento que a gente consegue fazer, que a gente consegue executar, é uma qualidade, sim. Mas eu também não queria romantizar essa fala, entende? Eu queria trazer isso como, de fato, uma problemática para a estrutura dessas produções culturais. E a solidariedade continua sendo também a protagonista nesse caos sanitário que estamos vivendo desde 2020. Ações de amparo a famílias e pessoas que estão em condição vulnerável têm feito toda a diferença. E Nayatauane nos mostra que tem gente ajudando também no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Trilhos do Brasil No Rio de Janeiro, o projeto social Todos Juntos, Ninguém Sozinho atua ajudando famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade devido à Covid. Além de doarem cestas básicas, os voluntários também ajudam na elaboração e encaminhamento de currículos dessas pessoas para que consigam o trabalho. Pamela Mercia faz parte do projeto. Ela nos conta sobre o propósito da iniciativa. A ideia hoje do nosso projeto não é divulgar números de cestas básicas doadas. É chegar no final do ano e conseguir apresentar que pelo menos alguma dessas famílias conseguiram empregos. Nossa ideia é ajudar, nosso propósito é ajudar com que essas famílias saiam da situação de dependência de ajuda de terceiros. No Espírito Santo, o projeto VIX Invisível, que se dedica a contar as histórias da população em situação de rua, vem realizando doações de marmitas para garantir as refeições dessas pessoas. Paola Leal, uma das fundadoras, nos conta mais sobre os próximos passos deste projeto. Temos ações periódicas, inclusive nós estamos com uma ação de frio, que é a campanha VIX em frio, em que nós temos o desejo de assistir mil pessoas em situação de invisibilidade social, levando para elas kits de calor e carinho. E nesses kits nós dialogaremos com a necessidade dessa pessoa, que é levando itens de frio, mas alimentação, itens de higiene, tudo o que aquela pessoa necessitar naquele momento, naquele ambiente. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a ONG Café com Amor nas ruas tem percorrido a capital oferecendo marmitas de café da manhã para pessoas em situação de rua, além de distribuírem cestas básicas. Um documentário produzido pelas Mulheres de Luta e que conta a trajetória de Carolina, escritora que inspira outras mulheres como Conceição Evaristo, Zezé Mota e Ruth de Souza. A Parada Cultural de hoje é com Carolina Maria de Jesus, catadora de papel que virou sucesso editorial nos anos 60. Vamos conferir. A família da Carolina, por parte de mãe, era toda analfabeta. E a Carolina, então, vem a ser a primeira pessoa da família a frequentar uma escola. Ela foi uma pessoa pobre que nasceu lá em Sacramento e uma pessoa, assim, que por ela ser muito inteligente. Então, desde menina, ela já foi rejeitada porque ela era diferente, lia muito e praticamente ela aprendeu a ler sozinha. Por quê? Ela lia tudo. Carolina, ela tem material para muito, muitas produções. Cinematográficas, teatrais, literárias. O material dela é muito vasto, muito rico e cada artista vai enxergar, né, uma nuance do que quer mostrar da obra de Carolina. E para assistir o documentário Carolina de Jesus e outras produções do projeto Mulheres de Luta, basta acessar o site ou o Instagram. O site é www.mulheresdeluta.com.br e o Instagram tem o mesmo endereço. O Programa Central do Brasil fica por aqui. Aproveito para me despedir e pedir que continuem se cuidando e usando máscara. Tenham um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho